DJ Lucas Lopes, barulhando os quatro cantos da favela, porra Quando eu chego no chapadão, a novinha só pede essa Vai novinha, parecendo com a xereca Me dando xerecado, dando xerecado, dando xerecado, dando xerecado, dando xerecado A trevida no caô, ela quer ser tamaneiro A trevida no caô, ela quer ser tamaneiro Fogo, fogo, fogo no ponteiro Fogo, fogo, fogo no ponteiro Pra te tacar lá dentro do baile, até dentro do banheiro Fogo, fogo, fogo no ponteiro Fogo, fogo, fogo no ponteiro Então vamo pro quarto comigo pelado, então senta com força na minha piroca Senta, 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 sua puta gostosa Senta, 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 senta Fogo, fogo, fogo no ponteiro O cabelo batendo a sua puta De chama de cachorra, chama de puta E de xigua, filha da puta E de xigua, filha da puta DJ Lucas Lopes Barulhando os quatro cantos da favela, porra